Para dar uma câmera também para a gente, cantar de novo, a grande campanha de Binduí, né, galera? Aê, aê o Bárcio, aê a Salaia, e eu senti que ela ficou meio com o filme do Luiz, sabe? Ele levantou, fez festa, o que você acha? Eu acho, assim, eu não queria falar nada, mas eu sou super somente. Pera, estamos lá para a gente, vai lá, rebeta. Vamos lá. Deixa eu de bola, levanta essa galera aí, vamos ler. E essa música é bom, se você quiser levantar, vai levantar, se não souber cantar junto e canta, vai ficar melhor, com certeza. Vai, 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 vai. E essa música é bom. 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 Hoje eu sei que me deu a ideia de uma nova consciência do Acute Que está em casa, em casa do Deus, como Deus e o Deus Pode perceber que a verdade de Deus tem os desejos Eu sei que me deu a ideia de uma consciência do Acute Eu sei que me deu a ideia de uma consciência do Acute Eu sei que me deu a ideia de uma consciência do Acute Eu sei que me deu a ideia de uma consciência do Acute Eu sei que me deu a ideia de um acute